Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos, muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs, com dois pontos bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Começam as emoções deste jogo. E a defesa afasta o perigo. E é escanteio. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Mandou a bomba! Diego Gonçalves. Deu um chutão pra frente. Olhou e cortou essa bola. Jogou na frente pra ver o que dá. Ele mandou a bola pra frente. Apodi, tira dali. Vem a batida! Lançamento longo para o ataque. Zé Rafael. Bola lançada para o ataque. William. A metida de bola ali pro companheiro. É, não tinha como não marcar falta nessa. Jogou! Conseguiu tirar a bola dali. É agora! Ele vai avançando, mas agora tem que passar pra alguém. Pra quem? Driblou! Boa jogada! Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Ele foi bem. Foi muito bem pra fazer o corte. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Meteu a bola pra frente. Mandou a bola pra frente. William. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Mandou a bola pro ataque. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Cruzou. Bola na área. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Partiram da defesa para o ataque. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade pra conseguir avançar. Fez o lançamento pra frente. E ele tenta afastar o perigo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Zé Rafael. Chutão pra frente. Rafael Veiga. Jogou a bola lá pra frente. Sander. Jogou a bola lá pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Bola enfiada entre a marcação. Rafael Veiga. Bateu pra frente. A bola é pra ele. Tomou a bola na hora certa. Jogou a bola lá pra frente. Zé Rafael. Rafael Veiga. Fez a inversão do jogo. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Será que ele vai chegar? Chegou e cortou. Meteu a bola pra frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Diego Gonçalves. Abriu o jogo pela esquerda. Lá vem ele. Pela esquerda. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Dudu. Marcos Rocha. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Colocou a bola na frente. Chutão pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bateu pro gol. Ele estava sozinho na meira área. De onde ele estava. Tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance pra apagar da fita. Lucas. Jogou na frente pra ver o que dá. Murilho. Meteu em direção a linha de fundo. Espaixou lá pra frente. A posição é boa. Lá vem a bola. E ele consegue afastar a pressão. Jogou a bola lá pra frente. Lucas. Meteu a bola pra frente. Bola pra fora. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. De primeira. Ele vai bater no lateral. Ele vai bater no lateral. Preparou. A batida. Tentou a bola. Oh! Caminho aberto, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Apoji. E ele recebe em boa posição na ponta. E ganhou por cima de cabeça! Não conseguiu acertar de cabeça, Goiás. Um monte de jogador dentro do bairro e meio assim que ajudou. Para a próxima vez, ele vai botar os cones mesmo por lá. Meteu o bico lá para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Vem o passe! Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Recebeu o passe! É só tiro de meta. Meteu a bola ali na ponta. Olha que cruzamento caprichado! limpou a área ali atrás. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Vem a batida! Ele chegou por ali para limpar o lance. Gabriel abriu pela esquerda. É lateral. Levantou bem no meio da área. Sander. O time não perdeu a chance e abriu o placar. E o time perde a bola no ataque. Ele deu um chute forte para frente. Apodi. A posição é boa! A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Tem jogador em boa posição no ataque. Lucas. Sander. Bola lançada para o ataque. Sander. Bola lançada para o ataque. Passe para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. E a bola, olha o chute! Entra! É gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Até o torcedor avançado bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton! Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara! Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é! Preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Mandou para a zona de perigo. Impediu o ataque adversário. E ele fez mais um desarme. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lucas. Despachou lá para frente. Despachou lá para frente. Gomes. Lançou para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Gabriel. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão de jogo, solidariedade, companheirismo. Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima. E é fácil mesmo. Mas tem que passar a bola para o companheiro. Rafael Veiga. O time conseguiu o contra-ataque. Gabriel. Ele mandou a bola para frente. E a defesa afasta a bola. Lucas vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou a bola para frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. A metida de bola. Partiu para frente pela ponta esquerda. Diego Gonçalves. Bola para ele na lateral. William. Meteu um bico nela. Lá para frente. Metida de bola por cima. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Chutão para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. Obrigado. 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 Be practically 10 de julho de bojão e do jogo em junho. Refrman 1. myths bachars e 20 de junho. Continua em complaining. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Gabriel. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele prefere recuar a bola. Murilho. Bateu para frente. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Que bela entrada, Hamilton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Rapodi. Ele mandou a bola para frente. E ele tenta afastar o perigo. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Lucas. Meteu ali pela esquerda. Recebeu em boa posição. Murilho. Lançamento longo para o ataque. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Meteu a bola para frente. Afastou o perigo. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha que cruzamento está sendo feito. Está em boa posição. Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Jogou na frente para ver o que dá. Gabriel. Gomes. Ele está tentando achar um espaço. Opa! Que presente para o adversário. Temos arremesso lateral. Abriu o jogo pela esquerda. Zé Rafael. Gabriel. Lançou para o companheiro. Essa aí vai para dentro da área. Olha o drible. Com 2 a 0 no placar, eles podem partir para o ataque com ainda mais confiança. Mandou ela para frente. Marcos Rocha. Jogou a bola lá para frente. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter os 30 jogadores, como é 2 jogadores. Impressionante. Abriu o jogo pela ponta. Opa! Que beleza! Ele chegou por ali para limpar o lance. Acabou com a festa do ataque. Meteu um bico nela lá para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Tem jogador em boa posição no ataque. Gabriel. Jogou a bola lá para frente. E aí Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Arrancou pela direita. Vai marcar. Meteu a bola para frente. Botou para correr. Vai tentar a batida. Chutou para longe para arrumar a casa. Fez a ligação com o ataque. Passe para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Hum, que passe açucarado. Lançou para frente. Meteu em direção a linha de fundo. Morilho. Morilho. Fez a ligação com o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Deu um chutão para frente. Lá vem o contra-ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Bota 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Dá para passar diante. Mandou por cima. Esticou. Opa! Foi uma volta claríssima. Ele poderia até ter mostrado o cartão desse lance. Opa! Opa! Saiu pela lateral. Foi uma volta. Nenhuma dúvida. Lá vem a batida. Está aí mesmo. Está armado o contra-ataque. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Fez o lançamento para frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. Recebeu a bola. Chutou. Cidade. Um... Boa noite. E a bola chegou nele. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Dudu. Lá vem o tiro. A batida. Jogou para o lado que estava virado e foi só vem na casa. Sander. Recebeu o passe. Abriu pela esquerda. Bola na área. Ele chegou por ali para limpar o lance. Vem a batida. Chegou para a certa. Ele mandou a bola para frente. Diego Gonçalves. Recebeu o passe. Deixou para trás a defesa. Vai arriscar daí. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Chutão para frente. Chutão para frente. Gabriel. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Tentou o passe. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. E que lugar de perder a bola. Rafael Veiga. Belo drible. Enganou a marcação. A posição é boa. Olha a batida. Meteu ali pela esquerda. Diego Gonçalves. E o time parte em contra-ataque. Que maravilha de jogada está acontecendo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Gomes. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu um bico nela. Lá para frente. Rafael Veiga. Deixou o marcador da saudade. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É. Demorou para mexer, né? Não sei se vai dar tempo não. Depois dessa mexida. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar. Atacar, acercar, cruzar, pensar. E é fundamental para o jogador moderno. Para ele tentar ser mais versátil. Mais completo. Recebeu em boa posição. A posição é boa. Abriu pela esquerda. Saltou e tocou de cabeça. Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Os caras trabalham, se esforçam, se matam, mas o resultado não dá para a descida. Apodi. Ele deu um chute forte para a frente. Chegou pesado e fez falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Está em boa posição. Passou pelo marcador. A posição é boa. E o juiz vai dar cartão por simulação. Na Espanha, ele chama essa jogada de piscineiro. O cara dá um mergulho, um salto em duplo mortal, carpado. E não aconteceu absolutamente nada. Mandou lá para o ataque. Mandou a bola para o ataque. Murilho. Estava bem colocado. Cortou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Olha o lançamento. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. A metida de bola para a frente. Marcos Rocha. Rafael Veiga. Tentou a metida de bola. Zé Rafael. Zé Rafael. Gomes. Zé Rafael. Rafael Veiga. Mandou pelo alto. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Eles já recuperaram a bola de novo. O Goiás colocou o sangue novo em campo. Partiu para frente, pela ponta direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Gabriel procurou alguém ali na frente. Jogou por cima, ali no meio. E ele tenta afastar o perigo. William. Colocou a bola na frente. Chegou junto. Desarmou o adversário. Metida de bola por cima. Opa. Tirou dali do jeito que deu. Apodi. Mandou ali na marca do pênalti. Limpou a área ali atrás. Enganou a defesa. A batida. Essa foi com pouco. E o Júlio se encerra o jogo. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações. Dez minutos. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O ataque é a melhor defesa. É um belíssimo exemplo de como é bom marcar no...